Fala aí, nós somos São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o BC e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo agita os bastidores com ótima janela de transferências, ótimos reforços. Lucas Moura pode renovar seu contrato pra partir de 2024, o próprio empresário do jogador confirmou isso, saiba todos os detalhes nesse vídeo. Dorival Júnior corta, goleiro que foi titular da final da Copa Sul-Americana do ano passado, da lista da Sul-Americana desse ano, esse goleiro aí tá fora dos planos. Dois reforços já estão no BID, Reinaldo abre processo na CBF contra o São Paulo, tudo isso e muito mais de conta a partir de agora, fica até o final, não saia por nada e deixa o like pra ajudar no crescimento. Roda a vinheta diretor e bora pras notícias. Bom gente, não vou me ater muito sobre o jogo de hoje não, vou falar um negócio rapidinho, porque assim, a partida de ontem foi horrível, foi péssimo, o São Paulo não jogou um bom futebol, acho que até mesmo o São Lourenço não jogou um bom futebol, foi um futebol meio xoxo, um jogo de dar sono realmente e o São Lourenço achou ali o gol, uma falha do Rafinha ali da Zaga do São Paulo na bola aérea, né, algo que já tinha sido solucionado entre aspas, mas voltou a acontecer essas falhas, mas acontecia bem mais antes com o antigo treinador, né gente, não culpando nem nada, né, mas enfim, vejo muitas pessoas reclamando do Caleri, ah porque o Caleri não faz gol, ah porque o Caleri não jogou nada, gente, se a bola chegasse redonda pro Caleri, minimamente redonda, eu não falei completamente redonda não, minimamente redonda pro Caleri, o Caleri faria muito mais gols que ele tá fazendo nesse ano, o Caleri tá fazendo um milagre, porque a bola não chega pra ele, talvez com a chegada do Ramos Rodrigues, agora do Lucas Moura, a bola chegue mais, ele faça mais gols e a gente consiga mais vitórias com os gols do Caleri. Só pra deixar bem claro e elucidar o que eu tô falando, olha essa imagem, adivinha o que aconteceu nesse lance? Você assistiu o jogo? Adivinha o que aconteceu nesse lance? Comente aqui abaixo o que aconteceu, era um lance claramente pra trocar a bola no Caleri e o Caleri meteu o gol, mas só que o senhor Rodrigo Nestor não fez isso, e tomou inclusive um esporro do Caleri merecido, né gente? Enfim, não tem nada perdido ainda, não se desesperem, o próprio Dorival Junior falou, ó, não tem porquê ficar desesperado não, relaxa. Né, eu tenho jogo da volta ainda, jogar na Argentina a gente sabe que é difícil, mas tem a volta no estágio do Morumbi semana que vem, com o Morumbi lotado, e eles vão sentir a pressão, e São Paulo, eu tenho certeza que vai jogar melhor do que isso, né? Inclusive a sequência do São Paulo é muito dura, tem o Atlético Mineiro Domingo no Morumbi, já foram vendidos mais de 42 mil ingressos de forma antecipada, né? Vai ter a apresentação do Lucas Moura, do Ramos, vou te falar já já sobre isso, e também pode ter recebido o Lucas Moura também, tá? Fica até o final. E aí na próxima semana, quinta-feira tem um jogo de volta contra o São Lourenço, também no Morumbi, 7 horas da noite, e aí no domingo, no outro domingo, tem o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Fora de Casa, no Maracanã, 6h30 da noite, e na próxima quarta-feira dessa outra semana ali, dia 16, terá o jogo da volta da semifinal contra o Corinthians. Então o São Paulo tem uma prova de fuga aí para esse time do Dorival Júnior, uma sequência muito dura, semanas decisivas para o São Paulo aí nos campeonatos que o São Paulo está disputando. Tá confiante aí nessa sequência? Você acha que o São Paulo vai se sair bem? Porque são jogos dificílimos, hein? Comente aqui abaixo. E atenção aí, torcedor e sócio-torcedor também. Por quê, gente? Os ingressos destinados aos sócios-torcedores para o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians no Morumbi, dia 16, estavam esgotados até ontem. Se esgotaram ontem, né? E hoje o São Paulo abriu uma venda excepcional para o sócio-torcedor dos planos branco e vermelho, que ficou faltando, para comprar, né, gente? Só que essas vendas excepcionais aí são para as arquibancadas e cadeiras do setor norte. E esses setores não têm nenhum desconto para sócio-torcedor, somente a prioridade nos ingressos. Ou seja, quem não conseguiu comprar desses planos branco e vermelho vai comprar aí dessas arquibancadas ou cadeiras do setor norte sem nenhum desconto, apenas a prioridade na compra, porque ficou faltando para eles comprarem, porque eles têm a prioridade. Eles pagam sócio-torcedor para isso, para ter a prioridade. Só que esgotou tudo, né, gente? E, obviamente, isso iria revoltar a torcida tricolor, principalmente para quem tem esses planos e não conseguiu comprar os ingressos. Mas, sinceramente, não tem muito o que fazer nesse caso, gente. O que tem que fazer é pensar numa mudança aí, totalmente, uma reformulação de novo dos sócios-torcedores, porque tá difícil do jeito que tá, hein? Tá pago. Vamos continuando com as informações, porque Moreira, Caio Matheus, Matheus Belém e Negruti jogaram ontem pelo Sub-20 do São Paulo. Eles participaram da vitória do tricolor contra o Lemense por 2x1 pelo Campeonato Paulista Sub-20. Os dois gols foram marcados por Thales Wander. Inclusive, se eu fosse o Dorival Júnior, subiria esse menino Thales Wander para o profissional, já que o Erisson tá machucado. A gente nem sabe o que aconteceu com ele até agora. Não falaram nada de lesão do Erisson. Realizou o exame, sei lá se realizou. Tá na hora de falar, né, São Paulo? Meu Deus do céu. Bom, o quarteto mencionado anteriormente, foram aí para o Sub-20 para ganhar ritmo de jogo. Para quando o Dorival Júnior precisar, eles já estiverem prontos. Principalmente o Moreira, que voltou de lesão recentemente, ficou meses e meses parado por conta de uma grave lesão e está recuperado, né? Boa sorte aos meninos aí que possam ter sucesso no profissional, né? Porque a gente quer ver esses moleques no profissional. E o Reinaldo, por meio de sua defesa de advogados, né? Por meio de seus advogados, entrou com uma ação contra o São Paulo na CBF. O jogador cobra bonificações contratuais, né? Direitos de imagem e uma pequena parte em salário CLT. Os valores da dívida não foram revelados, mas ela existe e ela perdura desde quando o Reinaldo deixou o clube no final do ano passado. Essa ação pode fazer com que o São Paulo tome uma penalização. E uma das penalizações é o São Paulo ficar impedido de inscrever novos jogadores, né? Mas não para agora, até porque o Lucas Moura inclusive já foi inscrito, o Rames Rodrigues deve ser inscrito nos próximos dias, né? E esse tipo de processo é um processo que demora bastante, demora meses inclusive. Então o São Paulo vai poder inscrever jogadores de boa, principalmente o Lucas Moura que já foi inscrito e o Rames Rodrigues. O que pode acontecer é não conseguir inscrever para a próxima temporada, tá? O Júlio Cazares falou sobre essa dívida com o Reinaldo e disse o seguinte, abre aspas, Nenhuma possibilidade de novos atletas não serem registrados. Serão registrados. Às vezes tem uma questão que pode ser jurídica, mas é mais midiática. Que se coloca em um momento inapropriado, um momento de tanta felicidade. Mas o nosso departamento jurídico tem discutido isso com certeza, fecha aspas, disse o presidente do São Paulo. O cara viu o São Paulo, no caso o Reinaldo, viu o São Paulo trazendo o Rames Rodrigues e o Lucas Moura e foi cobrar sim a dívida que o São Paulo tem. Não está errado em cobrar não, né gente? Mas se a defesa jurídica do Reinaldo for igual a defesa do Reinaldo como atleta, meu Deus do céu, está perdido. Já era esse processo aí para o Reinaldo, viu? E o Lucas Moura foi anunciado oficialmente na última quarta-feira, né gente? Um motivo de muita festa, alegria, emoção inclusive. E o Lucas, gente, não está acertado com nenhum outro clube para 2024. É isso mesmo. O que se esperava era que ele acertasse com o novo clube, com o Los Angeles FC. para a próxima temporada, só que isso não aconteceu ainda. O empresário, Júnior Pedroso, explicou aí o que aconteceu e como se deu essa negociação e disse o seguinte, abre aspas. Em janeiro, o Lucas está no risco. Pode ser que renove com o São Paulo. Pode ser que saia para a Europa, Arábia. Não existe nada alavancado a partir de dezembro para ele. Ele preferiu não firmar nada. Ele demonstrou muito amor pelo São Paulo, porque abriu mão de vários projetos que tinha engatilhado, sem garantias que vai ter em janeiro, fecha aspas, disse aí o empresário do jogador. Ou seja, está tudo em aberto. O Lucas Moura pode, sim, renovar o seu vínculo com o São Paulo para mais alguns anos. O Cazares, ontem em entrevista, falou sobre a possibilidade de renovação. Diz o seguinte, Se ele se sentir amado pelos atletas, pela torcida, quem sabe cheguem em dezembro e ele queira ficar por mais um tempo? Disse o Júlio Cazares. Tomara que isso aconteça. E mais, hein? Olha o que eu estou falando para vocês. Gravem aí. Se formos classificar, se a gente conseguir a classificação para a Libertadores do ano que vem, eu duvido, eu duvido que o Lucas Moura vai querer deixar o clube. Se a gente conseguir a classificação para a Libertadores do ano que vem, duvido que o Lucas Moura vai querer sair do São Paulo em 2024. Ele vai querer renovar, sim. Quer apostar? Não! E o Junior Pedroso, empresário do jogador, também falou sobre o desejo de o Lucas jogar já no domingo. Abre aspas. Lucas Moura quer jogar no domingo já. Se der tudo certo, aparecer no vídeo, ele quer jogar contra o Atlético Mineiro no domingo. Ele está apto para jogar. Fecha aspas. E o São Paulo correu, inclusive, já registrou o Lucas Moura no vídeo ontem, né? Hoje teve a apresentação oficial do Lucas Moura como novo reforço do São Paulo. Vestiu a camisa aí desse número que você está vendo na imagem, né? Já está apto para jogar contra o Atlético. Aliás, em entrevista coletiva, o Dorival Junior falou sobre isso e disse o seguinte. Com calma, a tendência é de que ele possa sim participar desse próximo jogo. Dorival Junior explicando, né? Então, podemos ter o Lucas Moura aí no Morumbi lotado entre os relacionados do São Paulo. A venda de ingressos já começou e vai subir daquele jeito. Já foram vendidos 42 mil ingressos. Vai estar lotado o Morumbi. Principalmente porque o São Paulo, gente, está preparando uma festa para o Lucas Moura e o Rames Rodrigues. O Lucas Moura e o Rames Rodrigues estavam trabalhando no CT da Barra Funda, treinando. A dupla foi a campo e trabalhou com jogadores que não foram relacionados para a partida contra o São Lourenço. Os dois aí, os treinos dos dois, surpreenderam muita gente. Impressionaram muitos aí internamente no São Paulo. O São Paulo vai apresentar o Lucas Moura e o Rames Rodrigues domingo, pouco antes do jogo contra o Atlético Mineiro. E se o Lucas Moura for relacionado, vai ser ainda melhor, né, gente? O clube está preparando uma grande festa para esses dois jogadores, né? Mudou de ideia, não teria essa festa, mas vai ter aí o Rames Rodrigues. Inclusive, ele até deixou o recado aí para o torcedor. O Lucas Moura também deixou o recado para o torcedor. E aí, torcida tricolor? Tudo bem? Domingo, vou lá no estádio. Espero vocês lá, tá? Abraço. Fala, torcida tricolor. Domingo, a gente aguarda vocês no Morumbi. Vamos apoiar o São Paulo. Estaremos lá, beleza? Vamos, tricolor! O Rames ainda não teve seu nome publicado no BID. E não está disponível ainda para jogar, mas isso deve acontecer nos próximos dias. Até porque é por questão de visto. Ele precisa do visto de trabalho. Então é um pouco mais demorado. Mas na próxima semana ele já estará apto, tá, gente? E falando em BID, na Ruel Ferraresi, o Bidou também, rapaziada. É isso mesmo. Esse primeiro contrato aí que foi publicado no BID, o nome dele, é referente à extensão do empréstimo até dezembro. A partir de janeiro do ano que vem, ele terá seu contrato definitivo assinado com o São Paulo por três anos. O São Paulo vai pagar mais ou menos 22 milhões de reais, mais ou menos, 21 milhões de reais pela compra do jogador, valor que será parcelado durante esses três anos. O São Paulo acertou no mês passado a renovação com o Ferraresi junto ao Grupo City. O zagueiro ainda está se recuperando de lesão. Deve ser entregue ao Departamento de Futebol, a Comissão Técnica, daqui mais ou menos três semanas, tá? Mas ainda vai demorar um pouquinho para estar relacionado, porque é uma lesão séria e demanda um pouco de ritmo ainda, né? Tem que retomar a forma física. Então vai demorar mais um pouquinho, acho que lá para setembro, final de setembro, começo de outubro, aí sim o Ferraresi estará para jogar. Mas sim, dá para chamar o Ferraresi de reforço, sim. Por isso esse reforço está no BID. Em breve teremos Ferraresi, zagueiro talentoso, firme, bom de bola. E que se tiver uma sequência, vai agregar bastante, né? E após atrito com Dorival Júnior, Felipe Alves foi cortado da lista dos inscritos da Copa Sul-Americana desse ano, gente. Ele deu lugar a Leandro, formado nas categorias de base do tricolor, que inclusive assumiu a camisa de número um, que era do Felipe Alves, né? O São Paulo segue com o Rafael, com o Jandrei e Yang, além do Leandro, no quadro de goleiros para a Copa Sul-Americana. Felipe Alves deixará o São Paulo ao final do seu contrato, que encerra em dezembro desse ano. E ele só não saiu do São Paulo antes, porque até agora ninguém demonstrou, nenhum outro clube demonstrou interesse em sua contratação. Felipe Alves chegou em outubro do ano passado, a pedido do técnico Rogério Senne, né? Ele veio por empréstimo, inclusive. E isso porque o Jandrei estava machucado, o Thiago Couto não agradou, e a gente precisou de um goleiro experiente. E o Felipe Alves chegou e assumiu a titularidade até o final do ano. Só perdeu a titularidade para o Rafael quando chegou em janeiro. Inclusive, o Rafael ficou de fora apenas em um jogo desse ano, gente. O Rafael jogou praticamente todos os jogos, né? E aí teve uma treta do Felipe Alves com o Dorival Júnior, porque o Dorival Júnior não gostou de algumas atitudes do Felipe Alves, questão de indisciplina, segundo o Dorival. E o Dorival publicamente falou em entrevista coletiva que o Felipe Alves estava fora dos planos da comissão técnica, não jogaria mais pelo São Paulo. O Felipe Alves foi afastado do clube, né? Dos treinos ali, com o elenco. Ficou por 15 dias treinando em separado. E após conversas com o Dorival Júnior, ele retomou, foi reintegrado ao elenco. Só que foi apenas relacionado para um jogo contra o Corinthians, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Só que ele não jogou. Desde que ele voltou a ser reintegrado, ele não jogou nenhuma partida. E só foi relacionado para essa partida contra o Corinthians. E nenhuma outra a mais. Está totalmente fora dos planos da comissão técnica do São Paulo, o senhor Felipe Alves, tá, gente? Além de Leandro, outro que deixou a lista dos inscritos foi o Pedrinho, o que rescindiu o contrato e deu lugar a Alexandre Pato. E na próxima fase de São Paulo avançar, Lucas Moura e Ramos Rodrigues devem ser inscritos também. Serão, né? Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Se você gostou, deixa o like e se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui.